Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do eterno e todo poderoso possa reinar na sua vida nesta manhã. Estamos aqui na montanha em oração, abençoando você, teu lar, a tua família e buscando a presença do Senhor Jesus, que é o mais importante, é ter o hábito da oração. Se você ainda não tem esse hábito, começa a orar e começa a dobrar a oração, porque o que vai acontecer daqui para frente são coisas piores. Às vezes muitas pessoas têm medo do que pode acontecer com eles, do que perder a salvação. Mas você ainda que está caminhando para o céu e ainda tem esse hábito da oração, olha o que eu vou dizer para você que Deus tem nesta manhã. Isaías capítulo 10 e versículo 27 diz assim, E acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço e será despedaçado por causa da unção. Você ouviu aí bem Isaías profetizando, através da palavra sendo profetizada através do profeta Isaías, no livro de Isaías, acontecerá que a carga será tirada do seu ombro e o jugo do seu pescoço e será despedaçado por causa da unção. Querido, você quer receber unção? Você quer ser ungido de Deus? Comece a orar, porque tem muitas pessoas que não têm hábito da oração, mas quer receber unção, quer receber poder. Quando Jesus falou para os discípulos, Ficai-vos em Jerusalém, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. O Espírito Santo, ele só desceu naquele dia, porque estavam orando ali no cenáculo de oração, ali no cenáculo reunido, os discípulos buscando a presença do Espírito Santo. Se você não ora, meu querido, não tem como você receber unção. E se você não tem unção, você pode cantar bonito, você pode ter uma palavra do PHD, pode pregar três, quatro horas de sermão, mas se a unção não tiver na tua vida, não vai acontecer absolutamente nada. Mas se você tiver unção, você pode pregar duas palavras, como Elias, que ele orou apenas algumas palavras, ele fez a oração ali, da fé. E a Bíblia diz que a oração foi contestada, foi recebida, foi respondida pelo Senhor, porque havia unção na oração. Elias, para ter essa unção, ele teve que fazer uma coisa, que eu gostaria que você, que nós podemos fazer nesta manhã, reparar o nosso altar que está quebrado. Talvez o teu altar está quebrado pelas lutas, pela diversidade, mas nesta manhã, consertemos o nosso altar, para que a oração, possa chegar no céu e Deus possa trazer aquela resposta que você precisa. E nesse dia, eu vou profetizar para você, se você puder levantar as tuas mãos, levanta as tuas mãos direita, esquerda, as duas mãos para o céu. A unção que está na tua vida vai fazer com o julgo, que o que eu julgo seja despedaçado. Toda carga improvisada do diabo que veio na tua vida será despedaçado da tua família, do teu entorno, da tua casa, em nome do Senhor Jesus, por causa dessa unção. E nesta manhã, eu profetizo, receba essa unção nesta manhã, que está caindo sobre a tua vida, nesta segunda-feira. Deus te abençoe grandemente e que essa carga seja despedaçada por causa da unção. E se a unção de Deus está na tua vida, continue orando, porque somente recebe um são aqueles que vivem em oração. Deus abençoe, um forte abraço e não esqueça, puja da confusão, corra para a oração. Jesus é a nossa solução. Eita glória, louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, maravilha, glória a Deus, glória a Deus, aleluia.